Carolina Dickmann curte praia de calcinha e sutiã? Carolina Dickmann usou seu Instagram Stories no domingo dia 20 de maio de 2018 pra mostrar que topa qualquer negócio quando o assunto é praia. Ela compartilhou uma foto em que aparece curtindo a praia do Forte, na Bahia, só de calcinha e sutiã da cor da pele. E aconselhou, você pode ir de calcinha e sutiã pra praia sim, só não pode deixar de mergulhar no mar da Bahia, brincou ela no comentário. Carolina está curtindo o sol e renovando o bronzeado antes de cumprir a agenda profissional desse ano. Pois é, né? A gente sabe que hoje quem não tá no ar com bom trabalho tem que se manter falado de algum jeito. Aí vale tudo, né? Vamos assistir os Stories dos Famosos. Bom, pra saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreve no nosso canal e toque o sininho pra ser notificado a cada vídeo novo que rolar por aqui. Um grande beijo, nos vemos num próximo Drops. Tchau!